Nossa maior tradição, eu sei que vou Vou do jeito que eu sei, de gol em gol Com direito a replay, eu sei que vou Com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei De gol em gol, com direito a replay, eu sei que vou Com o coração batendo a mil, é taça na raça Brasil Brasil Na torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção Brasil